Música Empresas interessadas em fazer parte do Super Simples, que começa a funcionar em 2015, podem fazer o agendamento a partir desta segunda-feira pela internet. O procedimento é uma preparação para evitar atrasos e sobrecargas quando o ano começar. Se a empresa, por exemplo, tiver pendências, como o atraso no pagamento de algum imposto, ela vai ser avisada para entrar em dia. O Super Simples amplia o Simples Nacional, incluindo mais 142 atividades do setor de serviços que antes ficavam de fora dessa maneira facilitada de pagar impostos. O Super Simples diminui a burocracia para abrir e fechar empresas e também facilita a exportação dos pequenos e médios empreendimentos. A expectativa do governo é que as mudanças do Super Simples beneficiem mais de 450 mil empresas que ganham até 3 milhões e 600 mil reais por ano. O agendamento pode ser feito pela internet na página da Receita Federal. De Brasília, Carolina Rocha. O Super Simples O Super Simples Acesse o Super Simples